Música O jovem que aparece nas imagens foi identificado pela polícia militar como sendo o Alan Lima Lemos. Ele foi morto durante um confronto com a polícia militar. Isso aconteceu na cidade de Miracema, que fica a cerca de 80 quilômetros da capital. O jovem já era um velho conhecido da PM exatamente pelo seu envolvimento com vários crimes. Ele possuía uma extensa ficha criminal, passagem por crimes de furto, roubo, homicídio e também por porte ilegal de arma de fogo. Agora que é de verdade, c******. Ei, bonitinho, hein? Tira o que eu dei meus irmãozinhos de vocês lá, hein? Bonitinho, hein? Bota a cara, c******. Bota a cara, c******. Que não é de brincadeira não, c******. Era por volta das nove da noite do último final de semana, momento em que a polícia militar foi acionada por moradores populares ali do setor Santa Filomena. Essas pessoas estavam aterrorizadas, entrando em contato com a polícia através do 190, informando que duas pessoas em uma motocicleta estavam causando terror ali na região. Os dois ocupantes dessa moto estavam armados e efetuando disparos de arma de fogo ali pela avenida. A polícia saiu para fazer essa verificação à equipe de Força Tática da Companhia Independente de Polícia Militar responsável ali para a região. Saiu para fazer a verificação quando deu de cara com os dois suspeitos que estavam em uma motocicleta preta, solicitou que os dois parassem para que fossem submetidos a uma abordagem. A dupla fugiu do local, iniciou disparos contra a polícia que revidou essa agressão e o jovem que estava na garupa, que se tratava do Alain, acabou sendo atingido. Ao ser atingido, ele acabou caindo da motocicleta, mas o piloto, seu companheiro, deixou ele ali e ainda conseguiu fugir do local. A polícia militar acionou a equipe do SAMU, que foi prestar o socorro a essa vítima, mas ele acabou morrendo ainda no local. Na noite do dia 30 de 10 de 2021, por volta de 21 horas, o Copom repassou a equipe de Força Tática via mobile, que dois indivíduos, em uma motocicleta, efetuavam disparos no setor Mustafá-Bucá. Em patrulhamento pela rua Goiás, a equipe avistou dois indivíduos com as mesmas características. No momento de acompanhamento de contenção, foi dado a eles ordem para que parassem. Porém, eles não obedeceram e começaram a efetuar disparos contra a guarnição, que de imediato revidou a injusta agressão, vindo a alvejar o garupa. O condutor evadiu-se do local. O SAMU foi acionado para prestar socorro, porém, o mediante não suportou os ferimentos e veio a óbito do local. Ele foi identificado como Arlan de Lima Lemos, pertencente a uma taxão criminosa, possui uma vasta ficha criminal e com ele foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições, sendo duas deflagradas. A arma de fogo que foi localizada com o suspeito foi apreendida e a Polícia Civil fez os procedimentos de perícia ali no local. O corpo dele foi entregue ao Instituto Médico Legal após a finalização de todos os procedimentos. A agulha aqui é de verdade, caralho. Ei, bonitinho, hein? Mentira o que eu dei meus irmãozinhos de vocês lá, hein? Bonitinho, hein? Bota a cara, c******. Bota a cara, c******. Que não é de brincadeira, não, ó. Bota a cara, c******. Música A CIDADE NO BRASIL